E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o vídeo de hoje vai ser Desenhando a Eleven de Stranger Things, que eu desenhei no meu estilo de desenho e que eu vou mostrar todo o processo pra vocês dessa personagem que eu já desenhei uma outra vez, numa outra cena, assim, né? Mas essa vez eu desenhei realmente a Eleven numa cena icônica que vocês já vão ver qual que é, porque eu usei essa imagem aqui de referência e desenhei no meu estilo de desenho. Antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no começo do vídeo, que tá tendo vídeo todo dia agora no mês de junho Então não se inscreve aí pra não perder nenhum Ativa o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre que sair vídeo novo E, claro, envia esse vídeo aqui agora pro seu amigo que também gosta de Stranger Things Então já manda pra ele, pra ele conhecer aqui o canal pra ele também já se inscrever e acompanhar os vídeos agora em junho Então vamos lá pro processo de desenho Vamos começar o desenho de hoje, então, que eu fiz nesse sketchbook que eu já falei pra vocês que eu tô gostando bastante que é um da designer com attackbook, então é um caderno, assim, um sketchbook que tem umas folhas bem boas pra marcadores e pra, tipo, fazer os desenhos, assim, enfim, do jeito que eu gosto Vocês já sabem que eu gosto de marcadores, gosto de lápis de cor junto com os marcadores e essa folha eu achei perfeita pra isso E aí, o desenho de hoje que eu vou desenhar a Eleven de Stranger Things que foi uma ideia de vocês pra eu desenhar um desses personagens que, na verdade, eu já tinha desenhado ela mas, tipo, numa outra... inspirada numa outra fase ali da série que eu desenhei lá pro meu TikTok então eu desenhei ela lá no TikTok e tudo mais não lembro se eu postei no Instagram talvez tenha postado, não lembro mas aí hoje eu resolvi desenhar ela com uma outra referência que é uma parte muito mais icônica da série, assim que é muito mais lembrada, eu acho, não sei que eu acho que ia ficar mais legal e realmente ia ser um desafio pra mim desenhar porque ela tava com o cabelo raspado tava com uma outra... uma outra... como é que fala? uma outra proposta de personagem, assim então, muito diferente do que eu tô acostumada a desenhar e aí eu decidi desenhar ela desse jeito pra realmente me desafiar e tentar trazer alguma coisa diferente eu até fiquei com medo, assim porque o cabelo raspado eu tava com medo que não ficasse muito característico, assim ou que ficasse estranho mas, no fim, vocês vão ver e eu gostei do resultado acho que ficou bem lembrando, assim, a personagem, né e acho que ficou legal como eu tava falando pra vocês Stranger Things não é uma série que eu já assisti eu confesso que eu comecei a assistir mas não tava entendendo muita coisa tava achando meio enrolado, assim e aí eu parei um pouco acho que eu assisti alguns episódios da primeira temporada mas que, como tá todo mundo falando dessa quarta temporada que saiu por agora eu quero voltar a assistir e aí eu vou ter que começar a assistir desde o começo porque senão eu não lembro, assim, do que eu já tinha visto e tal e eu vou começar... vamos ver aí se eu começo a assistir desde o começo porque tem uma outra série que eu também quero assistir que é o The Boys, no Amazon Prime que também eu vejo bastante propaganda, assim, e tal que eu quero assistir então tem bastante coisa e só que eu sou daquele tipo de pessoa que quer assistir a série que já assistiu então, tipo assim, eu tô assistindo Friends pela, sei lá, terceira ou quarta vez e não perde a graça e eu gosto bastante mas eu quero assistir alguma coisa nova agora e realmente ficar preso nisso só que eu gosto de assistir essas coisas, assim, tal antes de dormir só que antes de dormir é o meu horário de ler os livros e tal como eu tô lendo Harry Potter e eu fico, tipo assim, tá eu vou ler meu livro eu vou assistir a série só que eu sempre acabo lendo livro e aí as séries ficam meio de lado mas eu quero assistir Stranger Things porque, tipo assim, eu quero entender porque que tá toda essa... porque que tá bombando tanto assim, né? eu quero entender o que que é essa história mas então eu resolvi trazer a personagem Eleven pro desenho de hoje como vocês tinham pedido eu não lembro onde é que foi acho que foi numa... putz, que vídeo que foi? ai, eu não lembro agora mas eu lembro que vocês falaram que queriam ver e tal e aí eu desenhei ela com essa roupa que é super característica, né? da cena coloquei uns waffles ali em cima porque representa a personagem também eu decidi fazer ela com o cabelo raspado e eu fiquei com medo que, tipo eu botei vários pontinhos, assim pra representar o cabelo e eu fiquei com medo que ficasse parecendo sei lá, granulado alguma coisa assim mas eu acho que ficou legal acho que representou depois eu ainda vim com o marcador um pouquinho mais escuro, assim do tom que eu pintei e fiz outros risquinhos pra representar mesmo enfim, gostei do resultado foi um desafio mesmo ter feito desse jeito assim foi um aprendizado mesmo que agora eu consigo fazer essas personagens desse jeito o delineado dela eu também não fiz tão, assim chamativo e tal porque ela é uma criança, né? então eu coloquei essa característica do meu desenho que eu coloco em todos os meus desenhos mas de uma forma um pouco mais leve um pouco mais não chamando tanta atenção e aí eu segui, né? mais ou menos as cores do desenho tentei adaptar pras cores de marcadores que eu tinha quer dizer, que eu tenho, né? porque eu não doei eles nem acabaram então assim eu tentei adaptar as cores pro desenho do desenho pros marcadores que eu tinha e fui usando assim e eu acho que ficou num resultado bem legal eu gostei muito realmente gostei muito do resultado e gostei da pintura também acho que ficou uma pintura bem como é que eu posso dizer? bem feita, assim, realmente e essa folha também ajuda bastante que eu gosto muito dela eu já falei isso pra vocês, né? já fiz as fotos quero postar esse desenho lá no meu Instagram então se vocês não me seguem me sigam lá que é arrobaartfilipeern igual o nome aqui do canal que a gente tá crescendo bastante por lá também tô bem feliz com o resultado de lá e que eu sempre posto alguns desenhos que aparecem aqui no canal e aí eu consigo deixar também a foto pra vocês verem com mais detalhes e tudo mais que eu acho também legal de ver assim, mais de perto e realmente prestar atenção na pintura nos detalhes de brilho enfim, tudo que eu fui desenhando no traço também aqui no vídeo vocês conseguem ver bastante coisa, né? mas lá é uma foto dá pra aproximar dá pra dar o zoom ali, né? então eu acho legal também de postar isso por lá então eu me acompanho por lá também pra não perder nada agora no mês de junho tá tendo vídeo todo dia no canal e dia 16 agora dia 16 desse mês a gente vai completar um ano aqui do canal que foi dia 16 de junho de 2021 que eu postei o primeiro vídeo que foi dos meus materiais de desenho e tudo mais mostrando tudo e aí agora dia 16 a gente vai completar um ano do canal e tipo assim passou muito rápido eu produzi muita coisa e aprendi muita coisa também porque cada vídeo que eu faço é um aprendizado diferente como saiu vários vídeos testando materiais e me desafiando mesmo fazendo desafios de desenho diferentes e eu consegui aprender bastante coisa nesse um ano já tem mais de 200 vídeos aqui no canal então assim é bastante coisa fui testando novos modelos de vídeo com shorts com vídeos falando com áudio por cima ou falando junto com desenho que agora nesse mês tá tendo bastante vídeo diferente assim alguns testes de materiais desafios de materiais desenhando personagens desenho e fala então tem bastante coisa aí e que eu fui testar também vários formatos pra ver qual que eu mais me adaptava assim mas enfim a gente tem que estar sempre também evoluindo e tentando alguma coisa nova aqui pra realmente aprender a fazer as coisas de uma forma diferente e aí desse jeito assim com áudio por cima eu acho que às vezes fica um pouco mais prático porque eu não dependo do silêncio então eu posso fazer no final de semana numa coisa assim porque eu não preciso ficar dependendo do silêncio das outras pessoas e aí com o áudio por cima já fica mais perto aqui do microfone e capta melhor a voz pra roupa dela ela tinha um tom um pouco mais rosado assim um bege mais rosado um cinza mais rosado e aí eu usei o mesmo marcador que eu uso o E93 que eu uso pra fazer tipo rosado nas bochechas e tal e aí eu coloquei um pouco na roupa pra representar esses detalhes do desenho assim né usei um pouco também dos lápis de cor super soft da Faber Castell que eu já fiz o teste aqui no canal já saiu o teste aqui testando eles eu fiz toda mostrando todos os detalhes do lápis fiz um desenho completo então acessem aí que tá aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link pra vocês assistirem depois desse vídeo usei eles no desenho de hoje fiz essa parte ali atrás que eu fiz tipo um oval assim mais arredondado pra fazer um fundinho pro desenho que vocês vão ver que ficou bem legal e deu um ambiente assim eu gostei bastante do resultado e que eu costumo fazer isso também nos meus outros desenhos mas como a era da Eleven assim que é uma coisa mais de poderes e tal aí eu fiz outros detalhes com a caneta branca coloquei uns raios assim e acho que representou bem como eu não conheço tanto a personagem assim né eu conheço mais pelas redes sociais tudo que a gente ouve falar e vê então eu coloquei algumas coisas nesse tipo mas que eu acho que deu um ambiente legal e ficou um resultado diferente dos meus outros desenhos que enfim assim né coloquei esses detalhes pra realmente trazer esses esse esse toque final aí pra o desenho de hoje eu usei a Magic Color vermelha pra pintar esse fundo então ficou bem vivo bem vibrante e aí com uma caneta branca 05 que eu uso a Jelly Roll da Sakura eu fiz os detalhes do raio ali atrás que ficou bem discreto bem delicado assim e que eu gostei bastante do resultado e logo aqui no final do vídeo eu vou mostrar né passar aqueles takezinhos mais de perto pra vocês verem todos os detalhes do desenho de hoje eu espero que vocês tenham gostado foi bem desafiador fazer esse desenho e que eu usei vários detalhes assim diferentes né e o detalhezinho do nariz sangrando eu fiz com o giz pastel seco com a ajuda de um cotonete né que eu já ensinei a vocês a usarem nos shorts aqui no canal já ensinei vocês a usarem que eu fiz então que eu achei que ia ficar um pouco mais mais leve assim do que fazer com o próprio marcador né ia ficar um pouco mais discreto e eu gostei do resultado que ficou eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu gostei muito de fazer esse desenho acho que ficou bem com a cara da Eleven e também com o meu estilo de desenho gostei bastante de todo o processo do resultado e logo logo já vou postar lá no meu Instagram que eu gostei realmente bastante desse desenho e eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje que foi desenhando a Eleven de Stranger Things no meu estilo de desenho que eu gostei bastante não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal deixar o seu like compartilhar esse vídeo com um amigo seu e claro ativar o sininho de notificações para receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal que no mês de junho vai ser todo dia então às 18 horas já marca aí na agenda vem aqui no canal que vai ter vídeo novo no mês de junho esse foi o vídeo de hoje então eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado e até a próxima e aí e aí Tchau.